Fala galera, aqui eu já trazendo a segundo vídeo aqui do canal de pica-pau que eu já gravou o primeiro lá, já tá no YouTube E agora eu vou gravar ainda nessa fase aqui do pirata que tinha abrido né, que já tá aqui Então antes deixa aquela bala um like e se inscrever no canal e bora para o vídeo né Bora, bora pica-pau, bora, pula aí pica-pau Vamos avançar de novo, bora, bora aí, que barco hein, que barco hein, dá pra subir nele Ui, dá pra subir, dá pra subir nele Galera, eu fui, eu preciso, eu, até o primeiro vídeo, então eu parei aqui, aí eu precisava chegar tudo de novo Tudo de novo que eu precisava jogar para chegar nessa fase de novo Então bora né Aqui, pra primeira fase, né, bora pra primeira fase né galera Eu já tinha jogado galera, eu já joguei a segunda fase, só que eu não completei ela ainda Eu só abri ela, então Eu já joguei essa daqui, é muito fácil essa Deixa eu botar só a câmera galera, pera aí, deixa eu botar a câmera Porque tá muito, sabe, tá bom, tá bom hein Então bora aqui, já começa o jogo, ó, já começa tomando porrada Pulei, vai, vai de novo, ó, por aqui Ui, quase, tinha uma balinha aqui, toma pinto Ai, ai, não é possível que eu morri pra um pinto Esse pinto aí, nasce bem com ele, bem feito O que que tem aqui? Aqui né, acho que não deve ser nada Bora, bora, bora Aqui que tem aqui Aqui não tem nada Aqui só é um bando de pinto Toma Um bando de pinto Vai Pega Uma vida Só com um, sacrifício pra pegar uma vida Tá Tem nove vidas né galera Bora A vez já tá muito alta Ah não, tá não Vou lá com essas canhinhas Eles são malandro Toma já tá mexendo a cabeça outro pirata aqui toma piratinha esse espírito aqui não morre aí eles são fortes e bora aí tem outra bomba aqui já que explode né cara olha aqui aqui fica rapaz boleto que isso eu peguei uma vida em mata aqui pula aqui tem que não quero não ali tem vida já foi lá eu já joguei esse mapa aqui mais ou menos mais ou menos tá mais ou menos aqui preciso descer ver é que pegar peguei vem aqui esse pinto quase me certo o pinto vai lá perto aí eu aceito balde nele toma 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 não vi que eu aceito no balde mandei um pouquinho o bico vem com a pó é impossível bora 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 pega aqui pega aqui pega aqui pula aqui errei um balde errei eu errei um baldinho só eu vou mostrar para vocês qual balde que errei deixa eu ver na tela ali errei aquele mano aquele que eu tô me gripado que isso a bomba vai aqui embaixo uma vai para lá e outra vem aqui embaixo tá impressionante bora tem outro pinto ali em cima da gente e aí galera vocês viram que esse pinto fez comigo vocês viram bora mata o espírito mata o espírito mata o espírito matei o pinto boa é que pula pula gente eu tô com sete vidas não perdi mas tem que me mover aí eu vou ter que dar um pause para passar a mil horas tentando passar aquela fase lá do urubu espaço agora eu tô no urubu pirata e ele morreu ele morreu sozinho galera vocês viram ele morreu sozinho pinto morre pinto que isso é que eu vou perder agora eu vou perder galera tem que fazer esse papo de ovo não galera eu fiz duas vezes em até hoje fica pau ai meu Deus do céu e aqui pegar não pegar não é melhor pegar não que sabe galera você sabe como é que é e bora provar a gente pula a isso aqui tem uma disputa aqui galera eu já cheguei essa parte aqui também tá dentro do barco eu não fui ainda tá só cheguei até aqui só bora aqui e que aqui pega isso daqui rápido 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 pica-pau e tem um monte de pinto esqueci joga isso lá joga isso lá eu vou matar essas bolas de pinto galera vocês viram a galera mas aqui tem aqui nem tem dinheiro não precisa quebrar esse baú né não precisa quebrar esse baú porque quebrar o baú não faz nada com o baú né não faz nada entra aí pica-pau e bora tá aqui eita peraí 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 opa peraí peraí opa peraí 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 é é para cá vou para cá né vou para cá o produto galera vou perder as vida dependendo das vidas agora se brincadeira vai Bora agora vou chegar a sério o sério é sério o que vai ser impossível vai vai explodiu explodiu ficar de primeira peraí 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 mano como assim eu passei bomba eu não passo espírito e como assim como tipo como assim eu não faço é é tipo isso como assim eu posso aqui vai 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 toma pinto toma pinto toma pinto vocês estão errando tudo tá errando tudo mostra toma toma pinto ai se eu morresse mano antes passei pelo menos passei galera e agora vou pra segunda fase eu já volto galera já entramos aqui na segunda fase eu tô assistindo a câmera tá eita câmera peraí peraí galera por enquanto que o jogo já começou né eu tô arrumando a câmera aqui só pra tá bom assim acho que tá bom né galera tá bom é assim né tomou pra vocês tá 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 bom vocês será deixa eu ver aqui do lado do outro tá acorda tá dormindo louco hoje porque a porta dormindo muito bora aqui ó bora aqui vai tomar cuidado que eu já morri nessa parte aqui e aqui e aqui toma pinto toma pinto toma pinto pinto de bate pinto quase morri já já tô tô com a vida já já tô quase quase caiu um hahaha é boa então eu vou tá falando aqui gente tá como é que eu tô falando só que ela vai lá e aí eu sou muito gênio mano eu vou falar um pouco lá onde aqui é muito ruim para o tap perceber isso foi muito ruim de paco a galera que tá falando pra câmera molhar de novo e por favor gente por favor gente por Deus do céu, eu vou morrer aqui que não se faz um papo Vem aqui pra fazer nada Aqui, onde que isso vai me levar? Ah, você é inteligente aqui, rapaz Pega isso aqui Ai, eu pensei que ia cair Isso aqui é um bacon, não é madeira, é um bacon isso daqui Isso daqui, tá, galera? Isso daqui é um bacon Aqui Aqui, ó Aí, eu coloquei minha vida inteira Ih, eu boto aqui Tá certo? Que isso? Tá bom Mano, eu vou soltar a bomba Galera, vai ter que fazer o papo de novo Eu já volto porque esse papo demora muito Pronto, galera Já chegamos aqui E isso aqui eu não fiz despertar, tá? Apertei Ok, ele tava ansioso Ele tava ansioso Mas se você ver, eu já volto ali, né? Aqui, bora É bem difícil daqui, né? Bora, pica pal Galera, agora eu peço a mais atenção Pera aí, pera aí, pera aí, rapidinho Isso Tem um pinto aqui Eu não quero ser muito pinto, não Bora Bora Ih, quase cair Que isso, mano Bora Bora, pica pal Bora Antes Pera, pera Antes Onde que eu preciso ir? Pera aí, pera aí Jogo, jogo Botecópe, botecópe Botecópe Aonde que eu vou? Tá sacanagem Ah, não Aqui Aí, depois Onde que eu vou? Gente Tô preso Eu sou muito ca... Eu sei que Alguma coisa ali Onde que é? Que eu preciso ir, Deus Galera Falta uma vida Uma vida Aí, da Game Over E daqui a pouco Vou ter que dar pausa Pra passar tudo de novo Mano Quase me pinto Pinto Agora Vai pra cá Agora Solta Aí, depois Aonde que eu vou? Tem um negócio aqui Não tem Tem um negócio aqui Mas aí Quando eu fui pra cá Não tem uma saída Ai, meu Deus Mano Eu botei aqui Como passa daqui Galera Galera Dá dicas aí Pra mim Por favor Dá dicas aí No comentário Vai ficar preso aqui Galera Vai ficar preso Vai ficar preso Tem um negócio aqui Tem como pular lá Tem como pular Percebi que tem como agora Agora tem como Pera Deixa eu virar a câmera Não tem que virar a câmera Pica Quase caí Quase caí Quase caí Mas foi Tem como pular pra cá Ah Vai sair Vai sair Galera Não Por favor Não 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 Galera Eu vou ter que Que começar Ai, vocês vão ver Ai, vocês vão ver Cara Galera Eu vou ter que Dar um pausa aqui E eu já volto Eu já volto Pra chegar naquela parte De novo Que é impossível Então Já voltamos Com o vídeo Galera Eu tô passando mal Eu consegui Passar O início Até o fim E eu consegui Meu Deus Demora pra caramba Demora muito Ai eu consegui Era só pular ali Só Fiquei Vem aqui É Precisa ver aqui Depois pular aqui Pular aqui Era Era muito fácil Galera E eu Morri Ainda bem que eu já tô Ainda bem que eu já tô Acabando esse jogo E eu volto tudo É Ah não Eu volto tudo não Ah não Cala Pera Calma aí Calma aí Calma aí Não Voltei Eita Galera Não vai ser difícil Fiz algum lugar Com esses canhões Eu vi Eu vi um negócio Ah tipo Um negócio Deve ser um parco Vocês viram Vocês viram Galera Vocês viram O chão caiu Vocês viram que o chão caiu O chão caiu Ah vocês viram O chão caiu Sozinho E eu vi que a porta Tá muito magro Era aqui Não era Não era que é assim Você pulava aqui Vinha aqui Vinha aqui Eu pulava aqui Eu pulo aqui 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 tem o caminho Meu Deus do céu Eu não consigo pular Ah aqui tem uma escada né Aqui tem um Opa Não era Ah galera Agora sim Agora sim Agora tem de tudo Agora sim Isso Ah tá Bora Mata espinho Tô aqui O vídeo tá muito grande Acho que eu vou gravar Essa Essa última fase Depois vou gravar A do fantasma Que é a última fase Eu acho Galera Pronto Eu faço aqui Como é que pode fazer isso E vai Isso É muito inteligente Eita Peraí 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 Aí eu consegui Eu não posso cair Pera Pera Consegui Aqui tem um pacu Que imenso Mano Tem um pacu imenso Ai 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 Entrei Entrei Como assim Agora é que eu vi Ai Que que é isso Mano Que que é Eu não consigo Ué Ah Preciso pular Ah Que susto Vai Peraí Peraí Aqui Ah Tem Ai Embaixo 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 O que que tem O que que tem Ah Fiz besteira Aqui embaixo Aqui Capal Capal O que que tem Aqui Não tem que pular Tá fácil Eu corto Tá fácil O que que faço Aqui Ah Não Eu acho Elevador Pula Aí Só Espera Tá quase no final Eu acho Aqui o bom de pinto Toma pinto Mas tem dois seguidos Vocês viram Dois seguidas Vai E aqui vai ser um barco gigante Não vai ser não Ah não Mas aqui Ah aqui não é nada Eu não quero saber Bora Pula aqui Pula aqui Pula aqui Pula aqui Pula aqui Vim pra cá Aqui tem uma porta fechada Fechada Tem uma porta fechada Gente Gente Só pode fechada Aqui O pinto não tá me vendo Morri Só tenho onze vidas Também Toma Morreu esse pinto Bora Acabou o vídeo Não Como é que eu vou desligar de repente Aí depois eu ligo Se o vídeo acabar De repente A galera quer dizer que acabou É E Deixa assim mesmo Aí E também É Ah não Não consigo não Eu falo depois Eu voltei Tá Parabéns João Parabéns Nossa João Você é muito bom Muito bom Eu voltei de novo De No Tem alguma coisa ali Tem alguma coisa ali Eu vi Tem alguma coisa ali Tem alguma coisa ali Tem alguma coisa ali Eu vi Eu vi Aqui Aqui Só Amor Você quer me matar Isso Quer me matar Só era Um negocinho De moeda Eu não quero Eu não quero isso Isso Não é nada É O que está gritando Acho que não Foi eu Não vai conseguir gritar Aqui eu não posso mais Provavelmente É lá mesmo Né Parece que é lá Né Eu vou dar um pause Vou tentar passar Essa fase Eu já volto Galera Eu Era inútil Qual Era inútil Porque Era só vir aqui Só isso O tempo Todo Era só isso Só Só Meu Deus do céu Tem um pinto Aqui invisível Era invisível Não era Não era invisível Meu Deus do céu Você tem pinto Aqui Você tem um pinto Aqui Aí você aperta aqui Aí vai sair bomba Aí eu jogo aquilo ali Pra abrir aquela porta Errei Tá Errei mais Vai dar certo Vai dar certo Quer mais bomba Aí pronto Pega Não Não é uma bomba não É pra levar lá embaixo Tá Não é pra levar lá embaixo Não É pra levar lá embaixo Vai Joga Não É pra levar lá embaixo Eu preciso pegar E pular E levar Não vai ser difícil Pula com a bomba Joga aqui Corre E pula pra cá Dança Eu vou pular pra cá Eu vou deixar a bomba explodir Aí eu vou vir pra cá e volto O que você acha? Pula Até que explodiu lá Pula aqui E Eu sou muito inteligente Falta um baú Falta um baú Ai caramba Falta um baú Eu preciso Ai Eu tô comendo Que? Tava com medo Eu já morri no couro Não faltou aqui Falta uma Uma bombinha Pra tirar aquele baú Dali Uma bombinha Uma Uma Um baú Pega Boa Boa Joga lá Joga lá Joga lá E sai correndo Sai correndo Sai correndo Sai correndo Sai correndo Sai correndo Você morreu A bomba estourou A bomba estourou A bomba estourou A bomba estourou É Só que eu tô perdendo Minhas vidas cada vez mais Você viu que os barrios Subiu né Os barrios Só que ainda bem que parou Subiu na hora E agora Agora luta Como eu vou lutar com ele Eu não faço ideia como você Eu não faço ideia como luta Lili me ajuda Que você me ajudava Ah tem umas bombas Pega a bomba Ai pra pegar a bomba Eu acho que é isso Pega a bomba Pega a bomba Joga nele Joga nele Ai que isso Você morreu Tá 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 Quando jogar a bomba Pegar e jogar nele Eu acho Pegou Não vai dar Não vai dar Não vai dar Não vai dar Mano Olha Para jogar o Bullet Good Ele já foi jogando Acho que você tem que ir lá nele E dar pra o lado Não Calma Não sei Dá pra o lado nele Joga a bomba Pra jogar nele Pra jogar nele Já sei Já sei Pegar a bomba Calma 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 Pegar a bomba E joga nele E joga nele Joga nele Boa É assim mesmo É assim mesmo Joga mais bomba Joga mais bomba Aí cara Meu Peraí 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 Mano A bomba explodiu do nada Calma Calma O cara já começa assim Olha o que o cara já começa Eu não quero ficar bomba Eu não quero ficar bomba Eu não quero ficar bomba Pega a bomba Mano É impossível uma pescada Eu tô morrendo Vai Mano Não é possível A bomba é invisível Dá uma bomba nele E corre Tá Bate nele Espera Pega essa bomba Mano Lime Você tá vendo Tá Eu pego a bomba E vai Eu tô vendo não Calma Ele me mata Ele me mata Quando eu vou nele O Lime Me ajuda Olha o jogo Explode Tô bem Tô bem Tô bem Tô bem Tô bem Matei ele Eu matei ele Mano Eu consegui Eu consegui Moleque Eu tava com uma vida Só que também Tem zero Que é uma vida também Mas eu passei Mano Eu tô com uma vida É uma vida só Eu passei Galera Agora eu posso Ir no negócio Do fantasma Eu acho Ih O meu favorito Favorito Mas me dói Tem mais porta É Tem mais porta Galera Eu só vou ver Que tem como É Não Não tem como É X Quer dizer Ah De outra fase Gente Eu vou deixar Esse Vídeo Desse daqui Por aqui Não Não Tá muito grande Então se você gostou Deixa eu te inscrever Bala O like Tá E se inscrever No canal É Não Não Olha Olha Já tá 25 e 4 Já tá muito grande Então no próximo Episódio É Então Então galera Se você gostou do vídeo Deixa eu te inscrever Bala O like Que amanhã Eu vou sair vídeo novo De pica pau E É Amanhã eu vou sair vídeo novo De pica pau Aí quando abriu o negócio Do fantasma Eu vou fazer outro vídeo Sabe Cara Pra que você tá falando Você nem vai fazer Outro vídeo Não Eu vou colocar Você no YouTube Eu vou colocar no YouTube Então Amanhã eu vou sair vídeo novo Então Falou Já se inscreve Se inscreve nos comentários Que jogo que você quer Que eu faço Me dá dicas Então Falou Tchau Tchau